Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8. Essa daqui é a parte de doido. Vamos seguindo aqui em busca do tal Cassino, né? Da... daquela outra gangue que tá envolvida na treta aqui envolvendo a mãe do Itiban. E vamos ver o que a gente descobre. Como sempre, eu peço que se vocês gostarem, deixem o like pra ajudar, compartilhem se possível. E é nóis, galera. Vamos seguindo aqui. Se quiserem comentar algo, comentem que a gente vai trocando ideia legal aqui. Mais uma vez eu peguei pra farmar um pouco mais antes de seguir com a série, né? E dica valiosa de novo. Façam farm na dungeon, vocês conseguem dinheiro lá. Eu tô com 3 milhões, vocês podem ver ali. 3 milhões, cento e pouquinho mil ali. E façam os vínculos lá no Revolve Bar que vocês liberam novas habilidades e vínculos fortes com os personagens, né? Eu acabei liberando a habilidade com o Tomizawa e com a Shichan. E agora, assim como o Itiban e o Kazuma, eles podem chutar os inimigos caídos, sem eu mandar, né? Eles vão sozinhos e batem pra dar mais dano. E no caso do Kazuma, eu liberei uma habilidade com ele de vínculo, que ele faz um ataque combinado com os personagens também, né? E isso é muito bom. Então é um método de preparo aí, sempre que vocês puderem parar pra dar uma farmada. Beleza? Então vamos seguindo aqui. E aí É isso aí, né? Bem, não há razão. Porra... Você tem que comer um pouco? Mas... Não há nada de dizer. É o que você quer dizer. É o que você quer dizer. Sim, sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Estou indo para você. Hum Casca Não Ei Ei Não me engano Não 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 É pretend Quem Você pode ver se você está em Há-Wai? Bem... A parte doanmo e a parte doanmo, da parte doanmo É isso aí Então, meu pai, eu... Eu tenho que fazer isso, mas... honestamente, eu não sei se que isso aqui Então, eu acho que... É que eu sei que você está aqui, é que você está aqui, não é? Tchau, tchau. 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 Uma hora? Bom, aí o jogo tá avisando, ó. Difícil saber o que nos espera no Hotel Nirvana. Melhor ir bem preparado. Como eu já me preparei antes do vídeo, né? Eu não tenho muito mais o que me preparar. Aí tá exigindo aqui, ó. Tudo pronto. Nível recomendado 24. Equipamento recomendado nível 3. Bom, gente. Os equipamentos aqui, se eu não me engano, eu não sei dizer se estão nível 3, né? Mas... Eu sei que eu tô forte. Deixa eu só colocar o pode esperar um pouco. Aviso-me quando estiver pronto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no equipamento, velho. Ó, mais 13. Mais 8. Mais 12. Lista de equipamentos aqui. É, eu tô praticamente acima, né? O rank tá alto também. Eu não acho que eu terei dificuldades aqui, né? Só pra precaução, deixa eu ver. Tá, tá todo mundo equipado com alguma coisa aqui. Então tá tudo certo. Vamos lá. É muito bom o jogo avisar o quanto a pessoa precisa farmar. Que bom que eu me preparei, né? Tô nível 25 com dois personagens. Então não dá pra reclamar. Vamos seguir aqui. Ah. Miss Fuji-nomiya, we've been expecting you. Thanks. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Não tem nada de ver, não tem nada de ver Droga no caminho da Fuji Nomiya Então vamos lá Você pode fazer a escolha? Beleza O que é isso? Eu tenho... Eu não tenho... Você tem que fazer? Você tem que fazer uma porta? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL ELEVATOR 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 O que é isso? Você pode ver? Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... É uma coisa horrível... O que é isso? O que é isso? Por isso, eles estavam trabalhando com os homens, mas quando eles cresceram, eles estavam trabalhando com os homens. Mas, quando eles cresceram, os Estados Unidos estavam mudando. Os homens de diversidade, os homens de machoismos e os homens de liberdade. O que é isso? Então, vamos lá. Eu pensei que era assim. Você pode me chamar? Você não pode me dizer que você não vai vir. Você tem que ter que ver. Não, não. Não, não, não. Ele está, agora... 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 Ah... 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 Você já ouviu? Você já ouviu? Ok, eu vou chegar logo. Eu estou com certeza. Não, não, todos! Sim, eu acho que não me ameaçaria com esse espaço, mas eu não tenho nada a ver... Bem... Estou esperando. Bem-vindo, Cássuga-1. Obrigado por você, por favor. Você tem que me perguntar. Eu também quero te perguntar. Você já conhece isso? É isso aí? É isso aí? É isso aí também? Muito bem... Eu acho que isso é estranho... Por favor... Vamos lá... 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 Não... No... Vai lá... Só uns接��istas... Um... Os mais... Podem ser... Mais uma vez vá... Observe esse mundo... É tudo isso... Existe como Name... Você encontrou... Vamos lá... Nowas... O que é isso? 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 democracia O que é isso? Eu já não vou há a места O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou dar pra pensar aqui Vem aqui meu amigão Vem aqui meu amigão Vem aqui meu amigão O que é isso? Isso Vem aqui meu amigão Isso Eu acho que por precaução Eu vou invocar o tiozinho do Da comida né Se alguém se machucar ele vai curar Vamo lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa ele é bem forte Meu Deus Mas deixa eu cuidar dos capangas primeiro. Se eu não cuidar dos capangas primeiro, eles vão atrapalhar muito. Tá menos um. Arremesso de pneu, vamos lá. Que droga, viu? A panga primeiro. Pronto, foi. Toma chutão. Vem cá. Especial. Isso aí é bom quando tá cercado de inimigo. O negócio aí. Vamos, Tomizawa, levanta. Vamos, vamos. Especial também. Ok. O que é isso? Vamos lá. Isso. Quase metade do life já. Ah, ele colocou evasão, cara. Evasão é zoado, viu? O que eu vou pensar? Ah, acho que eu vou curar alguém. Bom, o tiozinho da comida vai curar também, então eu não preciso curar. Vou pensar. Tentar bater, vai. Ah, não deu. Ah, na segunda pegou. Ele curou, tá ótimo. Droga, viu? Deixa eu ver, bomba sufocante. Tá, redo da agilidade do inimigo. Vai, vamos ver se consigo. Isso. Que droga, viu? Que droga, viu? Vamos lá. Por favor, pega. Isso, pegou. Vai, pega. Ai, que droga, viu? Isso aqui, então. Ah, agora sim. E aí Ah, agora sim. Ah. 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 Que planejado, hein, pessoal. Nossa, ele vai se curando aos poucos, velho. Vamos lá, então. Que bom que eu guardei. Ai, droga. Nossa, isso tira muita vida. Que bom que eu guardei esses especiais pra usar no boss. Eu imaginei que ia precisar em algum momento. Que eu curar todo mundo. Machi Tozer. Isso. Vem cá, meu amigo. Isso, vai morrer já. É, galera, o farm. Mostrando mais uma vez. Que valeu a pena, viu? Não foi à toa. Vai morrer queimado, vai. Ah não, invasão não. Essência de pistola, vai. E aí, nível 25, Shitoze, Kiryu, Tomizawa. E aí, nível 25, Shitoze, Kiryu, Tomizawa. Eu me sou de novo. O que é você? E aí Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ternally. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Aqui... É um lugar mais alto. O que aconteceu? Agora... O que aconteceu? 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 Meu filho! Meu filho! O que? Tchau, tchau. Caramba, que doideira, mano. O jogo virou rapidinho, hein? Meu Deus. Temos que nos preparar o máximo possível, depois a gente continua, tá? Vamos ver, então. Ah, a moça aqui, ela que vende coisa. Isso é muito bonito. Tem quem possa ajudar? Vamos lá. Ah, 200 de PV? Ah, eu vou pegar. É bastante coisa. 70. Deixa eu ver. É só dois que estavam faltando? Vou pegar um desse. Mais um desse. É, não posso abusar também, né? Vamos ver. Remove, peraí. Remédio que cura estados negativos restritos e recupera, tá? Suplementos mentais. Isso aqui é importante. Olha o dinheiro, vai embora rapidinho, cara. Suplementos mentais, remédios para uso geral. Olha lá, 100 cada um, velho. Revive um aliado. Vou pegar dois aqui. Pronto. Tá, não tem um lugar que você recupera aqui nem nada do tipo, não. Ah, não tô mal com o pessoal aqui. Eu só vou usar um item de... De PM, né? Pra encher aqui um pouquinho aqui, vai. Vamos ver. Aqui. Ó, direito. Eu não estou, mano. O que é a sua irmã? O que é você? É, eu não estou com 6 anos. Minha mãe para sair. Você está me atuando. O que é que é? O que é que eu pensei é mais pequeno. Vocês... Você não precisa se preocupar, senhor presidente. Porque o rei não está aqui no quarto. O rei também é o nosso homem. O rei também é o que você conhece antes. Foi muito tarde. Meu irmão já está me enviando. Então, eles também... Sim. Eu sou o rei. Eu não acredito. É claro que você está me enviando. O que é isso? É o que é o rei. Caramba Tá, a gente vai ajudar o cara Vai que ele fica do nosso lado, né? Vamos ver Ele nem tá aqui no cenário, ele não vai lutar, obviamente Mas, enfim, vamos lá A parte aqui tá com bastante ação Ah, ele tá lá na frente lutando com os caras, agora que eu vi Bastante ação nessa parte aqui, hein? Isso Ele vai defender, então Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui Vai isso aqui Isso, boa Venham cá, meus amigos Ah, eu errei o botão, mas não tem problema, não Viri o Sun Bom, não era ele Que eu queria pegar, mas É o que ele pegou Ah, não, deu certo, foi sim Ele tinha pegado o cara errado Até buguei na hora Isso, boa Nossa, como foi bom ter farmado Tá muito tranquilo, velho Morre aí, vai Tchau Devemos Até a próxima Tchau 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 Você vai para onde? Você vai para ele? Você vai para o seu filho, mas você vai ter cuidado com você. Você vai para o seu filho? Eu vou deixar seu filho na sua cabeça e matar você. Então você está comendo o seu filho? Você está comendo. É isso aí. Então eu vou ir para o que eu vou me derrubar! Você vai me derrubar! Quem será o que vai me derrubar? Agora eu não posso decidir! Você vai me derrubar! Kiles, eu gosto de sair daqui da hotel! Vamos lá! Você não vai encontrar o que eu não posso ver aqui! Pensei que ele ia levar uma snipada lá do escritório dele, né, do prédio longe, mas não. Ele vai ser útil pra nós, pelo visto. Pensei que ele ia levar. Mais um traidor, caramba, mano. Quem será esse supervisor, velho? Pensei que ele ia levar. 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 Ok. Pensei que ele ia levar. 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 Sejamos, O que é que é isso? Não, 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 não. Mas, por favor, deixe-me de sair daqui. Ei, uma vez, eu vou deixar o WAN. Você pode me ajudar. O que é isso? 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 E o que é isso? O que é isso? No, eu fui feita, E então eu investindo uma carreira do授 Billings E a pena fazer isso? E eu fiz um novo projeto em Tô aqui em Há Wai, e eu fiz um projeto de construção em Tô aqui em Há Wai, e eu fui um grande reto em Tô aqui em Há Wai, e eu fui um grande reto em Tô no final de Tô na Tô Novo, e eu fui um grande reto em Há Wai Isso foi o início do projeto? Isso é isso, então eu fui um novo projeto de Tô novo, e eu fui um novo projeto de Tô novo. O que é que você conhece? E aí, depois de um dia mais um dia, eu me deixei um pedaço para mim. É um pedaço muito pequeno. O pedaço foi para minha casa. A pedaço tinha um pedaço para a humanidade. Eu me deixei do meu pai. O que é isso? 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 Eu acho que você pensou, não? Vocês também estão, não? Kais Gani, Kiyu, senhor Se você me enviar, vocês não vão me matar, não vão me matar. Não me engano. E aí Então, eu uso uma coisa assim O... Eu vou fazer um pouco Um... Não tem que ser escuro? Não? Você deixou de deixar isso? Não... Não... A dor é tão fácil... É verdade... Ah? Não... 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 Não? Não? Alguém está tão lento! Ele vai tomar um lance. Não... Não... Um... Não... Não é assim... Se eu forçar... Se você não está aqui, está aqui! No! E aí E aí E aí E aí E aí Sim, eu vou fazer uma hora aqui. Olha, você está ali. Você não tem que fazer isso. Se você derrubar, você vai fazer isso? Não tem problema, pai. Você está bem? Tomi, eu vou pedir um pouco. Ah, se eu soubesse que ia ter combate logo de início do capítulo, não tinha continuado, teria acabado o vídeo ali mesmo, né? Não tava esperando essa, né? Não, não é? Não, não é? Eu não sei. Ah, é um pouco calor. Eu já me senti em um lugar de fogo. Ah, se eu estiver perto, eu vou desculpar. Vamos aqui. Errou. Tá. Galera, o negócio é o seguinte. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. Pra vocês vai ser um segundo só, mas eu tenho que resolver um negócio aqui. Esse vídeo talvez passe um pouquinho do tamanho padrão, né? Mas enfim, eu vou deixar pausado aqui. E pra vocês eu volto em um segundo. Tenho um compromisso pra resolver aqui. Já volto. Salve, galera. Beleza? Tô de volta. Como eu disse pra vocês, foi um segundo só, né? Pra mim, não. Eu demorei um pouquinho. Tive que sair aqui de casa. Eu descansei um pouco. Aí sim, eu tô pegando de novo o videogame aqui. Tanto é que eu tô até ligando o controle, ó. Pronto. Vamos seguindo aqui. Eu não tava esperando o boss fight logo em seguida do capítulo, né? Como eu disse antes. Me pegou um pouco de surpresa isso. Mas vamos lá. Vou focar no Yamai. Tome. Bom, eu vou invocar o maninho aqui de novo. O tiozinho aqui. Se a gente levar dano, ele cura e é muito bom. Vamos lá. É bom que ele tira a vida também, né? Merda. Ai, cara. Eu sou péssimo em defender, velho. Meu Deus. Caramba. Cadê o pessoal aqui pra me curar? Olha o Kazuma aqui no corpo curado. Sai do fogo, Kazuma. Cadê o Yamai? Ali. Vem cá. Ah, apertei errado. Eu olhei pra ele, mas esqueci de olhar pra seta. Não tem problema, não. Ichiban. Vou me livrar desses capangas aqui, senão isso não acaba nunca, velho. Pera aí. Vem cá. Isso. Ele tem mais um ataque ainda. Assim que ele der o outro ataque, vai matar a maioria desses capangas. Então eu vou focar no Yamai. Cadê o Yamai? Está certo. Ah. Tome. Isso. Droga. Cadê ele? Aqui. Pega fogo aí, vai. Ichiban. Yamai também. Vai, tiozinho. Cura a gente e mata os caras, vai. Tome. Não falta só um capanga só. Dá até um bug nele ali. Eita. Nossa. Bugou a câmera até. Nossa, deixa eu focar em atacar ele, senão vai morrer O pessoal, no caso, vai morrer Isso Agora que eu vi o ataque especial Bom Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que pode curar todo mundo tem Bom, não quero que ninguém morra, deixa eu curar o Kiryu-san antes que ele morra aqui Vamos tirar esse capanga daqui logo Pronto Vamos Vamos Nossa Nossa, quase ele morreu Isso Suei um pouquinho, mas deu Isso aí Dinheiro, um milhão e pouco, ó, maravilha Vamos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Dojima-no-lum Não tem nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que vocês estão fazendo aqui, quem vai manter os amigos? Estou aqui. 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 Tchau, tchau. Caraca, mano, não tava esperando por essa não, véi. Meu Deus, deu muito ruim, cara. Nossa, não é atoa que é encrenca o nome do capítulo 7. Tchau, tchau. 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 O que será que os outros estão pensando? Deixa eu ver, tem como sair? Não. A gente não tem chance contra o Yamai, agora que pegaram o Kiryu-san. Falta um plano, é melhor ver o que o pessoal acha. Vamos ver, então. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo, pessoal. É, 1h35 virou o maior vídeo da série, né? Tipo, a minha esperada não era isso que eu tava querendo, mas ok. Vamos continuar mais um pouco. Nem ele tá conseguindo falar com os superiores. Eu tinha certeza que você ia me abandonar lá atrás. Não vai se iludindo, não. Acabou sendo assim e pronto. Obrigado mesmo assim. Salvou minha vida, Kasuga Ichiban. A Lecana ainda tem seu filho. Eu vou voltar pra buscar ele e eu vou torcer o pescoço daquele peçonhenta do Bryce. Vamos ver, então, a Chitosa-chan. Será que era o velho lá que tava dando ordem pra ela no telefone, o Bryce? Hum, não tem essa dúvida agora. Tá. Tomizawa. Tomizawa. Um lugar popular, mas a gente não é muito. Tomava, né? Dragão de Dojima. Ok. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. 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 O que é que você está aqui? É um avião? Ei, eu também, o primeiro. Eu sou um amigo que é um bom amigo, o Namba. O que? O que aconteceu? Nós também não temos tempo, certo? Então, eu estou aqui para ajudar você a fazer o primeiro país. Obrigado. É? Bem, tem que ter um apoio de dois. Deve ser muito rápido. Ahahahah. Não tem nada de ver. Estava em um avião. Então, vamos lá. Onde está em Háわia, mas... O que é o inimigo? O que é o inimigo? O que é isso? O que é isso? Eles são da Elite foi boa, velho. Encontre-se com o Namba e a Dati. Tá, vamos lá. Beleza, galera. O negócio é o seguinte. Eu vou terminando esse vídeo por aqui, que ele ficou grande, tá bom? Praticamente 1h40 de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu não estava esperando que o capítulo 7 fosse começar já pegando fogo com combate. Então me pegou um pouco de surpresa, né? E caramba, temos que salvar o Kiryu-san. O grande dragão de Nojima, o querido dragão de Nojima dessa franquia. Não lascou pra todo mundo aqui. Bom, próximo episódio promete. Agora temos reforços, né? O Adat e o Namba chegando aí. E vamos ver o que vai dar, né? Tô curioso agora, muito curioso mesmo, viu? Vou aproveitar o tempinho livre aqui e dar uma explorada, ver se tem alguma coisa pra farmar mais dinheiro ou ganhar mais XP. Bom, gente, é isso. Valeu. Até a próxima aí. Tchau, tchau.